E foi-se embora e a saudade do meu peito Ainda moro e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não vibora Felicidade foi-se embora e a saudade do meu peito Ainda moro e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não vibora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa boa Mas como é que a gente voa quando começo a pensar Felicidade foi-se embora e a saudade do meu peito Ainda moro e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não vibora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa boa Mas como é que a gente voa quando começo a cantar Felicidade foi-se embora e a saudade do meu peito Ainda moro e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Lá de fora porque sei que a falsidade Lá de fora Lá de fora porque sei que a falsidade Eu acho que a mala de fora porque 좋아 E pra isso тот junto a paz Essa lamenta pode acontecer Ainda试 para desesperança Ainda notificação está Que eu acho que é a vocês